Ele vendeu a bota? Aí que tá, mano. Ele nem compra a bota. Por que os caras fazem bota no LOL, véi? Ele bate parado assim mesmo, viu, galera? É o jeito que ele bate. Olha a compra do feliz! O nosso amigo, o Kong, ele pagou um elojob. Os caras, véi... Ele foi responder a 9 anos, sabe? Mano, ela errou um mob do Baron que fica parado. Eu tenho no paint aqui primeiro pra ver um cara que joga de Darius, tá ligado, véi? Julio e Noel, preciso da hashtag, né? Hashtag BR1. Olha ele aí. O cara é prata 3, porém ele é ferro 4 na flex, né, mano? Ele tem 5 milhões de maestria, galera. Esse cara é o top maestria Darius, mano. Ele tem 5 milhões e ele é prata e ferro. Aí qual que é o nosso intuito, né? O nosso intuito, galera, é aprender com esse cara. Ver a forma que ele pensa pra fazer sua gameplay de Darius com esse tanto de jogos que ele tem, mano. Estuda a gameplay dele e faz tudo ao contrário. Cara, vou baixar o replay dele aqui, véi. É isso, tá ligado? Cara, por que que ele pega fantasma e curar? Galera, o que que passa na cabeça do 6 do cara jogar de Darius e ele tá de fantasma e curar, véi? Passa na minha cabeça o seguinte. Ele quer move speed, tá ligado, véi? O Darius, ele é um boneco que se você encostar no cara, você vai rebentar o cara, mano. Rebentar, mano. Aí a dificuldade do Darius é você chegar nos caras, né, mano? Então ele vai pegar as duas spells que dá velocidade de movimento. Agora, olha a compra do Feliz. Eu não vou nem chamar de infeliz, é Feliz. Ele comprou cristal rubi e duas poção. Cara, eu nunca vi isso, véi. Nunca vi isso. E ele sempre gosta de baitar os inimigos pelo que eu vi. Ele fica parado na base pra galera achar que ele tá tronando e que ele quitou. E ele fica parado na T2 também. O inimigo achar que ele tá dando lixo. Será que é isso? Agora ele se mexeu, tá vendo? Ele perde minion nisso? Ó, ele perde 3 minions, galera. Guerreiro. Ele queria perder 3, mas ele só perdeu 2. Por que que ele fez isso de perder os minions ali? Ele perdeu até a XP. Então acredito eu que é pro inimigo pensar. Pô, eu vou pegar vantagem em cima do Darius. Ó lá. Ó, o Shen tá achando que tem vantagem em cima do Darius, tá vendo? Ó lá, o Shen cresceu pra cima do Darius e peitou um Darius nível 1 por causa dos minions. Ó o Curar. Curar pra dar aquela rilada na lane. E ele ainda assim pegou nível 2 e tem a pressão na lane mesmo chegando atrasado, cara. Galera, e o Kong, né? Enquanto a gente tá olhando a situação do Jirinoel, que tá dando uma win aqui agora nível 2. Provavelmente vai matar o Shen, mas ele vai tomar o gank. Covarde. 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 O gank do Shaxe, ele não imaginava, né? Ele não dropou a ward dele. Mas eu não sei se vocês repararam lá, galera, dessa partida aqui em especial. Que o Kong fez a jungle nível 1 sem o item da jungle, mano. Então ele pegou o Red com o nicho da bot lane. Ele tá nível 1 ainda. Aí ele deu base e comprou o item da jungle. Ou seja, ele crocou, véi. O nosso amigo Bidilon no top, mano, tá nível 3, quase 4. E o Juri tá nível 2. Vamos ver o que ele vai arrumar. Por que ele dá esse Q no vento, hein, galera? Sem acertar os minions, hein, mano? Será que é pra, tipo assim, ameaçar o posicionamento inimigo? Ah lá, porque agora o Shen andou achando que tava tranquilo. Tá vendo? Ou ele vai tomar outro gank. Isso é melhor que stand-up, cara. É o Juri Noel sendo analisado pelo Marquinhos. Ele vai tomar um gank. Galera, Darius é um boneco esquisito. Se ele jogar bem... Se ele jogar bem, estacar passivo em 1, tem história, mano. Lembrando que o Juri Noel, o forte dele não é o farm, viu, galera? Ele tem 6 de farm aos 4 minutos. E o Chaco, o Chris Stronda, vai lá mais uma vez matar ele, véi. Se liga. Ele só farma psicológico. Ó, vai tomar o engage. Tomou a box, puxou a box. Por que que ele tá morrendo, hein, galera? Por que que ele puxou a box, hein, mano? Vamos lá. Juri Noel já começou comprando um cristal de vida. Juri Noel já tá lá tomando metade de farm pro Shen. Ele tem várias ward na trinquete dele. Ele não usou nenhuma, cara. Por que que ele não usou nenhuma ward, cara? Como pensa, como vive os caras que são top maestria Darius do mundo? É isso que a gente quer descobrir, véi. E além de ter comprado uma adaga, ele foi lá e comprou outra, mano. O que que ele vai fazer que stand a adaga, galera? 15, talvez porque ele é um animal. Pode até ser, né? Pode até ser. Mas um animal racional, véi. Porque ele tá pensando pra comprar as coisas, tá entendendo, véi? Ele tá impondo o ritmo dele aí. Vamos ver. Ó, puxou a catapa. Mas acho que ele queria puxar a meme, era o Shen. Galera, esse tipo de análise que a gente faz na brincadeira é pra dar uma zoada, uma risada. Mas vocês conseguem ver. O Kong, ele tá errando no básico, que é até farmar, mano. Tipo, até farmar. Como ele erra, ele deixa o auto-ataque ligado, tá com as skills do nada. O cara nem tá saindo pra guardar, mas é nada mais, nada menos que o Júlio e Noel. Você erra também, cabeludo? É aí que eu queria chegar, Alex. Se eu também erro, o Júlio e Noel também pode errar, mano. Primeira rotação do Júlio e Noel pra guardar aos 7 minutos. Ele foi guardar um objetivo que nasce aos 5 minutos. E ninguém, nem do time dele, nem do outro, foi querer fazer as larvas, hein, galera? Então, o pessoal do elo dele, mano, caga pras larvinhas, mano. Caga. Ele vai ficar parado no mato, acredito eu, que é imaginando que o Shen vá dar face check nele. Se o Shen der face check, o Shen morre, mano. Porque ele vai ligar as spells dele de speed e vai cacetar o cara. E ele foi pra cima. Ligou o fantasma. Júlio e Noel, Qzinho, o Shen já conseguiu desviar bem. Ele deu o auto-ataque W no W do Shen, ou seja, não teve dano. Curar, tá batendo parado. Utou, ele pode dar o Qzinho que cura. Solado, maluco. Júlio e Noel, galera. Vocês acham que é à toa os 5 milhões de maestria que ele tem, véi? Vocês acham que é à toa cada movimentação que ele dá? Ele parado no mato, esperando a situação perfeita. O W auto-ataque que ele deu no W do Shen, dando zero de dano. Vocês acham que foi à toa, mano? Vocês acham mesmo que foi à toa, véi? Não estamos falando de qualquer um, galera. É Júlio e Noel. Pra quem perguntou o elo, ele é ferro 2, beleza? Destacou o demolir, procou a barricada. Meu amigo, ó o elo da depressão. Não para de cair, hein, mano? Galera, qual que é o elo da depressão, mano? Alguém consegue imaginar? Qual é o elo do elo da depressão, velho? Latina, ferro, esmeralda. Aí, ó. Bom, vamos ver a compra dele. Fechou o machado, o trimestrete. E esse fago aqui, então, de fato, ele vai fazer trindade, primeiro item. Metade do farm, o Júlio, tá? Porém, o ritmo e a pressão é dele aqui, ó. O Shen nem encosta na wave. Ele vai puxar aqui, vai estacar, vai ter pressão. Tentou dar um Qzinho ali no MagSend, né? Não tem como acertar todos. Mas eu acho que a qualquer momento ele pode dar um push e o Alinha conta... Uff! Sem bota, meu Deus. Às vezes ele tem bota na runa. Ó, W ligado do Shen, recuou um pouquinho pra não correr o bloqueio. Ele recuou, talvez, com medo do Chaco, viu, velho? Ele falou, pera lá, mano. Não vou tomar o autoplay desse Chaco, não, né? Olha o flash dos caras, galera. Cara, eu sei que o nosso foco é o Darius, mano. Mas por que que o Brand flashou? Vamos tentar descobrir por que que ele flashou. O nome dele é Mike1998. Se o nome dele é Mike1988. Ele tem 36 anos. Um rapaz de 36 anos jogando de Brandsup. Por que que ele usou esse flash? Tomou slow no W. Aí ele viu que o Kong tá chegando. Aí ele flashou. A MF tava perto pra ajudar com o Curar. O Chaco tava do lado pra dar um help. E o Kong tava nível 5. O Kong tinha dano pra matar esse rapaz de 36 anos jogando de Brands? Eu acho que não. 1 barra 2. Agressivou. Deu o W certinho. Vamos ver o All-In. Por que que ele fica batendo parado, hein, galera? Acreditam que ele fica batendo parado pra não perder nenhum track, nenhum momento do ataque speed dele, mano. E ele procar a skill mais rápida no Shen, né? Procar a passiva do Darius no Shen. Será que é isso, velho? Eu não sei, mas tá funcionando. Perfeito, velho. Ó, o Shen tepou. Então eu acho que ele só recua, não, Júli? Um auto-ataquezinho pra pegar a barricada. Vamos ver se um auto-ataquezinho pega. Júli, é bom você sair, Júli. Sai, Júli. Já pegou a barricada, Júli? Ou será que com essa mana ele consegue solar? Ou será que ele só vai base pra não dar over? Ele foi responder a novinha no Zap. Agora ele decidiu dar base, galera. Demorou dar base, mas deu. Fechou força da trindade. Galera, agora eu entendi. Agora eu entendi. Eu acho que nosso amigo Júli Noel não faz bota, mano. Eu acho que é isso, Darius, ele. Ele tem o movie speed da trinte, tem o movie speed do fantasma, tem o movie speed do curar, mano. Acredito eu que é sem bota esse Darius. A bota pode dar esse movie speed? Pode. Mas é um item muito baratinho, tá ligado? É um itemzinho que vai atrasar os outros danos dele, que é as itens de dano que também dá o movie speed, né? E ele tá focando o W agora que eu vi. Verdade, hein, galera? O que os monodários do Raelo focam, hein, mano? Será que eles focam o quê? Mas vocês devem estar achando. Pô, Marquinhos, os caras do Raelo sabem mais ou não? Cara, o Júli Noel é o top maestria Darius do Brasil, mano, com mais de 5 milhões. Se o Júli Noel tá upando o W, quem tá errado é o outro pessoal, mano. É o outro pessoal. Esse cara deve ter o quê, mano? Mais de 100 mil horas com boneco? E ele já vem estartar o Arauto, velho. O jungle dele tá lá cansado, não faz nada. Então, o que o Júli Noel mostrou pra gente? Ele pegou pressão top aquela hora, puxou tudo, tá deixando o Shane puxar o restante. Enquanto isso, ele vai fazer o objetivo, que é o Arauto, e que é um objetivo que demora, viu? Demora, mano. Torcer pro Chaco, né? O Chris Stronda não ir lá, mano. Vamos ver. Ah, galera, o Chris Stronda tá assistindo a live, tá dando gosto. O Júli Noel ficou esse tempo todo fazendo, bateu na fruta. Eles podem estar matando o Chaco. O Chaco pode esmaitar o Arauto, mas ele não usou o esmait até agora. Ele tentou roubar com o Juni, usou o curar e o fantasma e vai embora. Cara, que interessante, galera. Que interessante. E a Ari quer mais. A Ari quer mais, ó. Te peguei. Cara, o Chaco tava do lado, tinha esmite, mas ele ficou paradinho tentando roubar com um clone. Eu nunca tinha visto isso, galera. Agora ele esmaitou. Ah, tá. Entendi. Então, ele guardou o esmite para não roubar o Arauto, pra esmaitar o Darius agora e parar o B do Darius, entendeu? Foi pra isso que ele não esmaitou. Aí, talvez, parando o B do Darius, eles podem daivar aqui agora. Esse Chaco deve ter muito milhões de maestras com o moleque dele também, viu? Ué, acho que ele não quis daivar lá, não, mano. Eu acho que eu entendi errado. Mas vamos ver. Júli Noel é o que importa, né? Agora ele vai em base. Show. O que ele compra agora? Talvez a bota pra dar move speed? Vamos ver. Qual o outro item de... Aqui, ó. Aqui o outro item que dá move speed. Já tá dando pra ele mais 5% de move speed. Aí ele comprou com o restante dos outros centos. Coitão. Coitão. Ele tem agora 374 de move speed. O Shane que tem bota tem 385. O Shane lutou. Ele pode estar cancelando. Ele pode estar dando a win. Embaixo da torre. Mais um abate pro Júli Noel. Tem que respeitar, mano. Não é à toa que ele tem 5 milhões. Pena que, infelizmente, o time dele lá embaixo tá perdendo os objetivos, né, mano? É uma pena. Morreu todo mundo. Tacou o arauto que ele fez cedo. Podendo pegar um coach come back pro time. A Lux chegou. Assustou ele. É, essa Lux. Acho que você não brinca não, pai. Não, você não tem MR, né? Vamos ver se ele vai em base. O Shane chegou. Cara, se ele curar direitinho contra o Shane. Ó, curou. Alto ataque. Ele pode usar o move speed que ele tem pra correr. Chegou o Kong pra salvá-lo. A Lux não tem útil, então dá pra sair, hein, mano? Cara, esse o Kong é ruim demais, hein, galera? Esse o Kong é ruim demais, hein? Ele tem 50... Ou, o cara tem 57 de farm aos 18 minutos, hein? A Ari tem 67. Júli Noel tem 88. Sendo um guerreiro, mano. Sabe quanto de farm que era pra esse cara ter, galera? O Júli Noel, 180. E ele tem 88. Mas é porque ele também teve uma lane face conturbada, né, galera? Bom, e pelo visto, galera, ele é aquele top laner. Que, tipo assim... Só anda top. Só anda top. Tá ligado? Então eu acho que se ele for querer dar GG aqui, mano, é só no top, velho. Então vamos ver qual que é o plano dele aqui. Tá na movimentação pra dar um cheesecake nele. Deu full combo. Ele tá dentro do matinho. A MF suspeita. A MF tem muito move speed, galera. Será que o move speed do Júli ligou o fantasma? Ó, com o fantasma. O move speed dele vai pra 511. A MF, 459 de move speed. Então o move speed dele já ganha. Tá ligado? Ó, lançando a braba. Meteu o pé. É por isso que ele pega o fantasma. Cara, e essa ward que ele dropou, galera? Ô, mas que ward mais bonitinha, mano. Eu acho que eu nunca vi uma ward ser dropada dessa forma, mano. Nunca vi, velho. Vou atacar dentro do matinho, mas ele tá com um pouquinho de fora, mano. Cara, eu nunca tinha visto uma ward assim, velho. Essa aqui foi nova, velho. E ele pode estar dando um all-in no Omega agora, dando a voltinha. Pegada de surpresa. Flechou. Ele tem o move speed do curar. Não precisou. Procou o slow do W. Slow do Red. O tô cedo. Porque ele é assim mesmo. O resto é história, mano. Ele solou a Lux, que tá muito bem no outro time, hein, mano. Pera aí, Sirgo. Você tá mesmo me falando que o nosso amigo Kong, ele pagou um elo job pra tá no ferro? Ele pagou pra tá aqui? Eu acho que se eu atacar pro meu sobrinho pra jogar ali, ele também pega ferro, sem ter que pagar, mano. Garanto, mano. Ele é o job invertido, ele ganhou dinheiro pra ficar no ferro? Cara, será que o Juli, 5 milhões de mais C com boneco, velho, dá quantas horas de trabalho? Dá quantas horas de gameplay com boneco, né, mano? Ele que é o cara que mais tem mais C do Brasil. Será que ele não sabe isso? Ele não sabe que se você lutar quando a passiva estaca, dá mais dano? Ou será que ele luta pra depois estacar a passiva? Pode ter essa estratégia. Porque eu acho que o alto ataque, depois que troca a passiva, deve dar um daninho extra, mano. Mas estamos falando do Juli Noel, que já ligou o fantasma, tá querendo desviar a qualquer momento da Lux aqui com seu move speed, desviou, fingiu que ia dar alto ataque, tá indo pra cima, pode estar puxando ela a qualquer momento, deu o Qzinho, puxou, W, Uchi, 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 Uchi. Não precisa dar Uchi. Poupou pro próximo momento. Caramba, mano. Cês viu que com o move speed que ele tem, ainda mais com o fantasma ali, desviou. Legal, mano. Ele não ia pegar, velho, a Lux. Ele dá umas paradinhas que eu queria entender direito ao certo. Por que que ele dá umas paradinhas, hein, galera? Talvez ele dá um alt-tab, acho, né, mano? Ele vai dar recal aqui agora. Eu acho que agora ele compra a bota. Tá com a sua hidra titânica lá. Aí ele tá esperando mais um pouquinho gold pra algum item, né? Escoçando o saco. Alt-tab pra responder a BB. Cara, olha o tempo que ele tá na base, mano. Enquanto esse tempo que ele tá na base, olha o time dele no mid, galera. Ó, o Shane tem 385 de move speed. O Darius aqui agora tá 407. Sem ter bota, tá? Sem ter bota, mano. Imagina se ele fizesse, viu? Ó, ele quer peitar o Shane. Ele tá procurando uma situação pra ir pra cima dele. O Shane sabe. O time do Shane tá longe. O Dragon ali embaixo tá pra nascer. Então é o que o time vermelho tá pensando, ó. E o Chris Stronda pode fazer uma play. Enquanto isso, o Juri foi pra cima. Ligou o fantasma. Deu o zone no W. Ele bate parado assim mesmo, viu, galera? É o jeito que ele bate. A gente chegou à conclusão que é pra estacar mais rápido. O Tô certinho estacado não ganha, hein, mano? O Shane não ganha desse Darius aqui. A gente também não tá falando de qualquer Darius não, viu, galera? Lembrando que é o Juri Noel. Top maestria do Brasil. Ó o Maldi. Pô, galera. A bota é sempre o último item. O cara faz uma espada e você faz uma bota? Pra quê? Proteger o pé? As ideias? É mesmo, né, galera? É mesmo, né, mano? Se eu for parar pra ver, por que que os caras fazem bota no LOL, velho? Isso faz real, velho. Proteger o pé? Ele não, mano. Ele fez item pra proteger, mano. A armadura, couraça. Couraça é aqui no peito, mano. Vai proteger o quê? Peito, coração. Os negócios, os órgãos tudo aqui da caixa. O pé é suave, mano. O pé você quebra um dedo lá, quer dar uma trincada, né? Entendi, mano. Eu vou ver se eu passar a delícia aí. Tá indo pra cima do brand agora, mano. Vamos ver. E é o Mike, hein, mano? É o Mike. Vamos ver. Quezinho. Mike lutou. Não tem mais skill. Só morreu, né, velho? Oh! E aí, Juli? E aí, Juli? Será que ele vai matar na passiva? Não. Ué? E aí, galera? Por que que ele não apertou R? Será que ele, tipo, quis guardar pro momento certo? Vamos pausar esse momento de jogo pra entender o elo deles. Se liga. Vamos entender o que acabou de acontecer, velho. Tinha um brand de suporte batendo na torre do bot. Ele levou. O Juli Noel é o top nerd. Ele foi lá matar ele. Quase morreu. A Zyra, que é o elo da depressão, tá na base. O Shane tá levando o top, a T2. A MF tá roubando o Blue. E a Jinx e o Kong do time azul já tá quase terminando o battle, velho. A Ari decidiu o Jeff ir lá ajudar agora. E a Lux tá presa no mid. Cara, olha o tanto de informação. Olha o tanto de coisa que tá acontecendo aqui no elo da depressão, mano. E vamos lá. Não. Pera aí. A Ari, galera, foi ajudar a fazer o battle, correto? Pera aí. Vamos pegar a situação. Vamos pegar a situação toda. Essa aqui eu quero pegar. Eles deram o pick-off e o Chaco. Por isso que eles foram em dois startar o battle. Olha isso. A MF passou por perto. Cara, será que essa passada por perto da MF não deu visão? Enquanto isso, já tão fazendo. Olha pelo barulho. Já tão fazendo. A MF passa pelo cantinho. Eles não viram, galera. Olha isso. Eles não viram, velho. Eles não viram. Aí esse foi o momento que o Juri tá sendo solado. Agora eu quero mostrar o melhor pra vocês aí. A Ari falou, pô, tem só dois jogadores fazendo battle? Eu vou lá ajudar. Presta atenção na ajuda da Ari. Eu vou pôr em 0.5. Olha a ajuda da Ari. Mano, ela errou um mob do battle que fica parado. Mano, que pérola é essa, mano? Que loucura. Ele tinha um gold de uma bota ali, mas ele preferiu o Cristal Rubi, galera. Então, é real oficial, velho. Eu acho que até o final do game, o Juri Noel não vai ter bota, velho. Vamos ver o que ele faz aqui agora. Ó, o time dele está de battle. O 5 tem o battle, certo? Então, eu acho que o Dream é grupar pra levar a torre. Vamos ver. Mas o Lelo da Depressão tá puxando o Shane Top. Tomou o engage. Devolveu o All-In. Vamos ver. Um salve pro Paulino Minoso, mano. Gente boa demais. Galera, o que acontece? Que os suportes estão solando os top landers. Tanto de um time quanto do outro, velho. Quem explica isso, hein, mano? Bom, ele sabendo que tem que usar o Baron. Tá puxando a wave do mid. O time dele tá fazendo o series de top. Olha a Wardzona agressiva mesmo que os caras atacam. Olha o flash do Lelo da Depressão. Cara, você tá de sacanagem que esse Brand não vai morrer, velho. Você tá falando sério. Vamos recapitular isso aqui, velho. Não, não é possível, velho. Ó, tem o Shane. O Shane não. Um Brand pôr na cara em três pessoas. Ó, o Lelo da Depressão deu um flash pra engajar nele. O Lelo da Depressão vai morrer pro Brand mais a torre. A Ary acertou o charme. A Jinx dá o W. Mas por que a Jinx não quis dar um auto-ataque nele, velho? Vamos descobrir o porquê. Ah, eu acho que é Jinx Pouke, mano. Ela só usa W, mano. Julie Noel ligou o Fantasma. Tentou pegar a MF, mas não deu o range, velho. Cara, que fita, velho. Que fita. O que o Julio tá pensando aqui? Ele tá bufando a Wave do Mid, né? Tomou tramóia do Chaco, viu a box, mesmo assim tomou ela e só morreu. É, Julie. Ele também é, velho. Não tem como o cara acertar tudo. Ah, o cara é o melhor do mundo. Ah, pode até ser, mano. Com mais e mais ser. Mas não tem como acertar tudo também, não, viu? Agora não entendi. Ah, tá de brincadeira, mano. Mano, o Calvo reparou que o Julie Noel fechou a Hidra Titânica e ele até agora não usou o item. Você tá falando sério, velho? Vamos ver porquê. Vamos descobrir o porquê. Ó, Qzinho no Darius Invisível, no Chaco Invisível. Isso aqui ninguém vê, né? Isso aqui ninguém elogia ele. Ninguém, né? Apontando os defeitos dele. E tem muitos. Não quer usar nem pra puxar a Wave, a Hidra, né, galera? Ó, usou. Usou, Calvo. Aqui, ó. Usou, ó. Cara, olha a coragem desse brand, galera. O cara tem mil de vida aqui. Tá só um toquinho. Ele tá sozinho puxando o mid com quatro caras vivos do outro lado. E quem que tá atrás dele? Julie Noel. Olha ele. Vamos ver se ele sai vivo. Se esse cara sai vivo, ele é um gênio, velho. Ó, o Julie Noel tem a Malícia. Já vai pegar ele pelo outro lado. Vai dar de cara. O Mike também tá a Malícia. Voltou. Calvo, o Abelidoso é confiável. Ô, o Calvão pagou, hein, mano? Galera, o Calvo mandou os 10 subs aí da Hidra Titânica. E, cara, o Mike não foi encurralado. Conseguiu dar a volta e ainda vai levar o Inib com dois caras do time dele morrendo no top. Ó, ele vai querer levar o Inib, mas vai morrer pra isso ou não vai nem dar tempo? Mano, e que brand psicopata, mano. Olha, mano, o mesmo brand naquela hora, velho. O mesmo rapaz de 36 anos largou tudo do time dele pra ir lá bater no Inib sozinho e não conseguiu, velho. Ele vendeu a bota? Aí que tá, mano. Ele nem compra a bota. Vamos ver o que o Julie vai arrumar aqui. O Julie tem que voltar, mano. A casa tá caindo. A casa tá caindo, o Julie. Foi pra cima o Julie. Não desviou da skill dessa vez. Tomou o fukumbo da Lux. Lux ainda pegou o portal no deboche. É, e o Julie tá percebendo agora que ele tem dificuldade pra chegar nos caras, velho. Pra que lado que vai? Só falta o Chaco. Ah, tá. God, o Kong. God. Nunca criticamos, velho. E falando nesse o Kong também, olha essa área. 3 barra 11 tentando afundar nosso amigo Julie Noel, hein, velho. Agora acho que é um bom momento pro Julie Noel ficar full top, viu, galera? Full. O Zubaron puxa esse Big Creep aí. Consegui chegar no Mike. Ó, dá voltinho no Mike. Curou no Minion aqui. Curou nada. Ele vai fazer mesmo, ó. É isso mesmo? É só isso aí, Julie? Você não quer matar o cara ali, não? Ó, o Kong tá indo lá matar o cara. Você não quer? Ele virou Django agora. Fez Golem e Aronguejo. É porque ele quer pegar o último item dele, entendeu? Ó, o Kong lá tomou a ult do Shen. O Julie percebeu o perigo. Tá indo lá pra ver se ajuda ele. Cara, de novo o Mike usando esse tipo de flash, cara. De novo, mano. Cara, esse menino é muito assustado, velho. Ou ele joga muito chapado, velho. Não é o primeiro flash que a gente vê assim do Mike, mano. Ele gosta desse flash. Ele gosta, hein, velho. Olha, voltou para o Aronguejo agora. O fantasma dele tá pra acabar, mas ele quer ir pra cima e não consegue, hein, mano. O boneco dele tem essa dificuldade, velho. Ó, acertou. Com azar ele acertou. Beleza. Não, mas foi lenta ali o Shen, né, Julie? Mas vambora, vamo ver. Galera, ele é tarado em item de move speed, mas nunca é a bota. Nunca. Ele pegou agora zelo, velho. O que ele vai fazer com esse zelo, galera? Dançarina fantasma, mano? Ó, e depois de fechar o zelo com mais move speed, não tem dificuldade pra chegar nos caras. Faltou só ultar. Não quer ultar, né, Julie? Não quer ultar. Não precisou. Vai pra cima do Omega. O Omega flashou devolvendo o combo. Ele tem a esteira que não precisa ter medo. Conseguiu puxar por conta do move speed. Não apertou R. Não sei por qual motivo ele não apertou R. É o tipo de coisa... É o tipo de resposta aí, galera, que eu tô procurando do Julie, mas eu não tô conseguindo encontrar, mano. Não tô conseguindo encontrar, velho. Será que ele ouviu a gente falando na live, aquela hora que ele ultou sem estacar, e agora ele só quer ultar estacado? Será que é isso? Enquanto isso, o Chaco vai fazer o bafinho, mano. Ele não precisa do R, entendeu? Será que é isso? Cara, você tá de sacanagem, cara. Pô, que morte é essa da Jinx aqui, velho? Caralho! Cara! Pera aí, vamos voltar, galera. É muita info, muita coisa, velho. Vamos voltar. A Jinx vai fazer o seu milagre, mano. Roubando. Ela é visto na ward. Ela toma ult da MF. Toma tudo e morre. O Jeff apertou a visão. Entrou no R. Que? O Chris estronda e smiteou antes. Aí ela vai usar a flash pra sair vivo e erra na parede, sendo que era só ela apertar R de novo, galera. Aí ela percebe isso, usa R e morre igual. Cara, a Ary só morreu porque ela usou o flash na parede, velho. Eu acho que agora é o momento que o Judy brilha e ele fechou o item da dançarina fantasma. Ele tem 481 de move speed atual, hein, mano? Vambora. A ward é do Kong. Foi pego pelo combo, mas ele entra sem medo, puxando. Ele sabe que é o momento que tem que lutar, mano. Acabou morrendo pra ult da MF. Mas o time dele finaliza aqui com um bafinho, né, mano? Os caras tem dragão ancião. Ó. Vamos ver. Toma. Tomou o CC. Enquanto isso, o Chris estronda vivo. Levou o inibidor do mid. Vai levar o inibidor do bot. Enquanto isso, a Jinx tá levando tudo no top. Pera aí. A Jinx vai dar a GG. E o Chaco tá aqui ainda coçando. Deu B agora. É por isso que ele ganha, galera. É por isso que ele ganha. Saiu vitorioso. Garantiu o baro juntamente com a sua equipe. Em 48 minutos. Chris estronda. Deu GG. Pra quem quiser copiar a build dele. É essa, galera. É essa, mano. Cara, que partida, mano. Que altos e baixos, hein, galera? Que emoção, mano. Que emoção. Olha isso, galera. 268 de farm. 20 mil de ouro. Vamos ver o dano dele. 22 mil de dano. Ele ainda deu menos dano que o Shen. Que é um tanque. E conseguiu ganhar, velho. Pô, Marquinhos. Que que é isso? Você tá de sacanagem? Esse cara não é bom de Darius, não. Esse cara nem sabe o que ele tá fazendo. Meu parceiro, ele é o top maestria Darius do mundo. Repara que o Zeke e o Master League, que são os personagens secundários dele, nem tá com a maestria upada. O cara é o True Monodarius. O elo dele é prata 3, mas ele tava jogando lá no ferro, na Flex, junto com seus amigos. Pasmem. Ele tava jogando com os amigos dele em Cal. E o jogo foi toda aquela turbulência. Beleza? Apresenta a vocês aí, Júlio Noel. Deixa o like. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri